William Tardelli, fotojornalismo em Araxá e região, a informação sempre em primeira mão. Olá pessoal, tudo bem? São exatamente 20 horas e 45 minutinhos da noite desta quinta-feira, 24 de setembro deste ano de 2020. Nós estamos aqui numa grande força tarefa com a imprensa da região, pessoal, nossos amigos da Módulo FM de Patos de Minas, Patos Hoje, pessoal aí da nossa imprensa da região para tentar manter vocês bem informados sobre o crime de assassinato ocorrido na cidade de Patrocínio na tarde desta quinta-feira, onde o ex-vereador Cássio Remes foi morto com vários disparos de arma de fogo após uma discussão envolvendo o irmão do atual prefeito da cidade de Patrocínio, o Deiró Marra, que é o prefeito de Patrocínio. O autor dos disparos, identificado como o senhor José Marra, é irmão do atual prefeito de Patrocínio e está sendo procurado pela polícia civil, bem como a polícia militar em todo o estado de Minas Gerais, logicamente no Brasil inteiro. Já circula nas redes sociais e de todos os grupos policiais a foto do senhor que está sendo procurado, o autor desse crime de assassinato na cidade de Patrocínio. Segundo as informações levantadas pela nossa reportagem, juntamente com o pessoal da Módulo FM de Patrocínio e também de Patos Hoje, da cidade de Patos, de Minas, a discussão teria ocorrido na avenida João Alves do Nascimento com a rua Bernardo Guimarães. Como vocês podem ver no vídeo que a gente está mostrando agora, o Cássio Rennes estava gravando um vídeo de uma suposta obra errada, que estaria sendo denunciando uma suposta obra na cidade de Patrocínio, onde servidores da prefeitura, juntamente com o Maquinário, estariam supostamente fazendo uma obra na porta da residência do atual prefeito de Patrocínio. O irmão, o senhor Jorge Marra, chegou no local, como vocês estão vendo aí, houve uma discussão entre eles, onde o senhor Jorge Marra teria tomado o celular do senhor Cássio Rennes. Em seguida, eles evadiram, saíram do local, ambos nos seus veículos, e se deslocaram até a Secretaria de Obras na cidade de Patrocínio, onde a discussão continuou, e a gente está mostrando um vídeo para vocês novamente, mas outro vídeo para vocês agora, onde a discussão continuou, e em seguida o senhor Jorge Marra, de posse de uma arma de fogo, efetuou seis disparos contra o senhor Cássio Rennes. Os disparos foram na região da cabeça, infelizmente o senhor Cássio Rennes não resistiu aos ferimentos, e veio a óbito no local mesmo. Então, o senhor Jorge Marra se encontra foragido, e está sendo procurado pela Polícia Civil, Polícia Militar, e grupos de atuação ao crime aqui na cidade, no estado de Minas Gerais. A região de Patrocínio, Perdizes, Pedrinópolis, Santa Juliana, Araxá, toda a região aqui ao nosso entorno, estão empenhados aí na tentativa de localizar e prender o autor desse crime. Se você tem alguma informação que possa ajudar a polícia, na localização do senhor Jorge Marra, autor desse crime de homicídio na cidade de Patrocínio, ligue anonimamente através do 181, não é necessário você se identificar, ou até mesmo através do 190, e através da Polícia Civil de Patrocínio, e demais Polícias Civis aí de nosso estado. A sua participação é importante, para que o senhor venha responder por esse crime de homicídio na cidade de Patrocínio. Em conversa com o delegado na cidade de Patrocínio, ele já adiantou que as investigações estão em curso, outras pessoas já foram ouvidas, inclusive o motorista que estava junto com o senhor Jorge Marra, mas a princípio a autoria do crime somente atribuída ao senhor Jorge Marra. As motivações, ainda não se sabe se realmente foi devido a esse vídeo que foi gravado pelo senhor Cássio Remes, ou se existe outra motivação para esse crime. A princípio tudo indica que é um crime político, desavença entre eles e tal e tudo mais, mas a Polícia Civil de Patrocínio já está empenhada para tentar identificar outra materialidade que possa levar na motivação desse crime. A gente está acompanhando na região, juntamente com os demais órgãos de imprensa empenhados para manter você informado nessa situação e eu aqui de Araxá também mantendo você informado. Então deixo aqui os meus sentimentos, a família do senhor Cássio Remes, infelizmente querendo ou não é um crime pessoal, a gente não pode aceitar isso na nossa sociedade, independente do que seja, qual a motivação que seja, é uma vida que se foi de forma trágica e se envolver política, mais ainda lamentável. Não é esse o papel que nós queremos para os nossos governantes, que tragam esse tipo de notícia para a nossa situação. Queremos governantes que venham a ser atuantes e que de alguma forma tragam soluções para a nossa sociedade, não tragam problemas e mais desconforto à sociedade brasileira, bem como a nossa sociedade mineira. A gente está acompanhando. Em qualquer momento eu volto trazendo mais informações, as informações assim que obtiver sobre esse assassinato na cidade de Patrocínio, onde um ex-vereador e presidente da Câmara de Patrocínio foi morto com vários disparos de arma de fogo após uma discussão naquela cidade. Um abraço e até qualquer momento trazendo mais informações para vocês do mundo policial para a cidade de Araxá e região. William Tardelli William Tardelli Voto Jornalismo em Araxá e região A informação sempre em primeira mão